Abre a câmera, Fabrício, Luiz Cláudio Dourado e Nay Dourado. Bom dia, tudo bem? Bom dia, João. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Essa camiseta aí a gente conhece de longe, né, gente? O roxinho que marca mesmo. Esse roxinho aí a gente conhece de longe, lá tá o açaí da Vera. Primeiro que eu quero saber, quem é a Vera? A Vera é minha mãe. Tua mãe? É, aquela bichinha arretada que saiu lá de Minas Gerais ela teve uma experiência aqui antes e foi embora. E aí depois ela falou assim, meu filho, eu tô indo aí no final de ano pra gente ir tomar um açaí, passar umas férias com você. Eu falei, mãe, aqui não existe açaí. Ela falou, como é que é? Então, começou dali, né? Então, ela veio uma temporada ali de 2013 pra 2014 e já meteu as caras. Comprou um freezer, comprou cadeirinha. Fomos atrás de um fornecedor invisível que não existia na região. Então, assim, foi muito árduo esse começo, mas quem iniciou tudo foi a Vera. A dona Vera. A dona Vera. E agora, ela mora aqui ou tá lá em Minas? Ela mora no Arroio do Silva. Ah, tá aqui. E ela tá nos assistindo? Com certeza tá. Oi, dona Vera. Ô, sua danadinha, hein? Olha, isso que é empreendedora, viu? Essa aí tem o feeling do negócio. Ela tem. Como é que é? Não tem açaí aí? Mas vamos dar um jeito, né? Agora tem uma legião de fãs aí do açaí da Vera. Cara, que bacana. A mãe, ela começou em vendas com enciclopédia na época, no Nordeste, com o meu avô. Então, acho que o veio da venda vem desde eles, né? Já vem no sangue. E tu é mineira também? Não, eu sou aqui de Araranguá mesmo. De Araranguá. E vocês tomam açaí todo dia? Eu não mais. Não mais? Ah, já tá bom aqui de açaí. Como é que fala? Tomar ou comer? Tomar. Eu acho que toma. Toma, né? Toma, toma açaí. Tu estavas me falando aqui, no intervalo, sobre essa questão da característica, né? O açaí, pra nós, chegou como uma sobremesa, né? A gente degusta o açaí como uma sobremesa. Mas lá, pra eles, o açaí é originário da Amazônia, né? Isso, toda aquela região de Belém do Pará, ela toda, ela tem, nas ribeirinhas, ela tem o fruto. Até eles costumam dizer que o fruto da maré, né? Que é o que fica nas ilhas, quando a maré sobe, como o nosso mar aqui na lua alta, né? No perto da meia-noite, então a maré sobe e irriga ele naturalmente. Então, esse é o melhor fruto. Então, por isso que se tem lá em cima, né? A gente até tem uma espécie aqui embaixo, que é a jussara, mas é diferente, né? Muita gente não cita a jussara, eu tenho clientes que já me perguntou. Então, assim, a jussara tá ali também. Ela é uma... Elas são primos? Sim, vamos dizer assim. Só que a irrigação são diferentes, né? Então, por isso, o fruto lá tem essa coisa mais encorpada, né? Ela tem mais massa, vamos dizer assim. Até pelo clima, né? De aqui ser menos calor. Sim, clima é diferente, né? Isso interfere demais no sabor da fruta, isso a gente sabe, né? Um caso é a pitaia, por exemplo, né? Eu já provei a pitaia, a pitaia mesmo, né? Eu, né? Eu sei que a pitaia aqui, né? Tá em pleno desenvolvimento aqui na nossa região e tal, mas eu acho o sabor diferente. Sim. Eu acho. Então, essa questão do solo, a questão da temperatura, do clima, vai interferir no sabor da fruta, né? É, a fruta em si, o açaí, no caso, ele foi comercializado com essa mudança, se trouxe pra cá como sobremesa, sim. Mas lá é o cotidiano deles, eles tomam hoje no café, no almoço, na janta, com farinha, com peixe, com camarão. Interessante, né? Então, a cultura é bem diferente, né? E assim, a diferença também da textura, da temperatura. Lá eles não tomam gelado e é líquido lá. Não é igual nós, textura sorvete, né? Lá eles tomam temperatura ambiente líquido. É líquido, totalmente líquido. Não é gelado. Olha só, que interessante. É esse nosso Brasilzão, é uma coisa de louco, né, gente? Vê só, é tudo uma questão de cultura, né? Tudo uma questão de cultura. Hoje, se a gente falar aí pra uma criança que a gente comia pão com banha, né? Banha e açucrinho ainda em cima, cruz. Vamos dizer o quê? Pois é, mas era, né? A minha uma lá, a minha avó, a uma, a gente fala em alemão, né? Aquele cafezão da tarde, era um pão desse tamanho. A fatia era assim, olha, gente. E era banha e açúcar em cima, olha que beleza. Estamos tudo sadio aqui. Ele avisa, colocava prego dentro do pão. Do feijão? Rapaz, a minha mãe botou também quando eu tava grávida, a Sofia. Essa aí que apresenta o jornal do meio-dia. Mas, olha, também muito... É, feijão, lentilha. A mãe botava lá um prego, porque eu tinha uma anemia louca na gravidez da Sofia. Coisa de antigo, mano. E isso ainda tem, óbvio. Se a gente vai nas comunidades do interior, tem. E é interessante esse lance do açaí, essa questão do salgado e do doce, que é a mesma coisa do abacate, né? Isso. Pro mexicano. Olha aí, ó, o açaí, ó. É maravilhoso. Eu queria, Kevin, se tu conseguisse uma foto da fruta mesmo. Aí, ó. Ela é bastante semelhante com a jabuticaba, né? Ela tem uma semelhança, assim, ela é redondinha, pretinha, né? E o interessante é que até hoje lá, eu até tô pra ir lá, ainda não consegui, mas é bem interessante que a colheita ainda é feita manualmente. É. Existe alguns processos pra tirar o galho, mas a maioria sobe no pé. E é um coqueiro muito alto. Então, existe a pessoa que só retira, existe a pessoa que só para, que só desbasta. Que ele é tipo uma palmeira, assim, né? É uma palmeira. É uma palmeira? É uma palmeira. Olha que legal. Um motivo é bem bacana. Pois é, como eu tava falando do abacate, né? A gente aprendeu a comer abacate com açúcar, né? Ah, com mãozinha. É, e o água com a mole, por exemplo, o abacate é salgado, que eu gosto também. Então, é tudo a gente aprender, né? E abrir a mente um pouco. Tu estava falando também, Luiz, sobre a resistência, às vezes, quando chega, né? Sim, sim. Um algo novo. Porque a gente tá falando de quanto tempo aí desse boom do açaí? A mãe, então, o processo dela foi, assim, de 2013 a 2014, naquele verão. 2013 a 2014. Aí, ela vem assim pra mim. Meu filho, a experiência que eu tive foi maravilhosa, mas vou embora. Falei, como assim agora que vai começar? Daqui dois anos eu retorno. E exatamente dois anos depois, ela retornou ali por volta de 2016, final de 2016, e começou de novo o projeto, né? E, então, assim, loja Araranguá, a gente iniciou dia 12 de abril de 2018. Então, agora, no próximo abril, nós estamos fazendo cinco anos de primeira loja, né? Em Araranguá, né? Em Araranguá. Mas, nessa caminhada, já estamos inteirando aí seis, sete anos com a minha mãe iniciando tudo isso. Então, assim, esse primeiro contato, mesmo aqui, né? Depois de a minha mãe já estar há mais de um ano na praia, o pessoal vindo, o pessoal foi muito resistente. Porque, realmente, eu abri uma casa de açaí, né? E eu até, quando eu aloquei o espaço... Não é uma opção dentro de uma casa, é específico, o produto é específico. Tanto que eu trouxe, assim, pessoas a vir consumir ali, que eram amazonenses, paraenses, que moram na nossa região. E eu fui obrigado a achar barra para eles, porque eles não estavam adaptados à cultura nossa de sobremesa. Então, a gente tinha barra para eles levarem para casa. Então, assim... O que é a barra? A barra pura, no caso. Concentrada, né? É. Porque quando ela é feita lá, um processo de esterilização... É como ela chega para vocês? Chega para nós, sim. Ah, é forma de barra. Isso. Hoje, como eu falei, né? O local está muito a propício para isso. Muitas empresas vieram trazer esse polo para cá, produzem o seu próprio açaí. Então, a região está sortida de fornecedor. Então, assim, tem para todo o gosto. Eu costumo dizer, assim, tem variação de sabores, sim. Tem variação de textura, tem variação de doçura. Então, assim, mas tem hoje um mix bacana aí na região, né? Que a gente consegue. Consegue atender vários públicos, né? A gente tem o açaí com xarope, que é o tradicional que a maioria procura, né? Tem também para diabéticos, que é o com... Dietético, né? Com estévia, né? Tem estévia nele. Tem o sem xarope, ele vai açúcar, né? Para a pessoa que não pode consumir açúcar, ele não é ideal, né? Porque não vai o xarope, porém vai açúcar. Também tem esse. Ah, então é um mix bacana. Tem um mix para atender vários públicos, né? De sabores, assim, qual é o campeão? É o xarope de Guaraná, é o tradicional. É porque, assim, a pegada do Guaraná, ele dá mais um pouco de energia. E incluindo no açaí, aí ele fica especial. É bacana dizer que, assim, o açaí, ele começou a ser mesmo olhado com esses olhos na parte do atleta. Então, ele começou a introduzir naquela receita do atleta que vai fazer um treino, né? Um pós-treino. Pois é, eu ia te perguntar justamente isso. Quais os benefícios do açaí enquanto alimento, né? Enquanto fruta? Ele é muito rico em ferro. Ele tem uma gordura boa, que é a mesma do abacate. Ele é antioxidante. Ele é antioxidante. Então, assim, tem uma infinidade de coisas na colação. É porque o abacate é um queridinho aí das nutricionistas, né? Então, o açaí também está nessa pegada aí. É o que a gente só tenta passar para as pessoas que ele é saudável, ele, né? E hoje a gente implementou um monte de guloseimas que as pessoas gostam, mas é o que se torna calórico. Então, ele não é um produto que ele é calórico. Ele é um produto saudável, né? Numa proporção ideal. Tem muita gente que vai lá, quer fazer. Como é que eu posso comer? Toma uma porção pequena. Todo dia não tem problema. Meu pai toma todos os dias, assim, frequentemente. Minha mãe toma todos os dias também. Todos os dias. Mas é assim, com variação, com cuidado, porque ele realmente... Aquilo, né? Tudo em excesso, ele vai fazer mal. Então, assim, uma porção não é prejudicial a ninguém. Mas sabendo tomar. Claro, tudo em equilíbrio dá tudo certo, né? Bom, onde é que foi o primeiro ponto? Já que a dona Vera resolveu, né? Aqui que nós vamos botar o primeiro. Primeiro ponto foi no Arroio do Silva. No Arroio do Silva. Não permanece no mesmo local, mas ainda temos lá a primeira, né? Hoje ela fica ali na Barriga Verde, na principal, bem à frente ao Poço Ipiranga. Não sei se eu posso dizer. Mas ali é um local ali bem bacana, né? Tem uma varanda bem legal. Aquele clima de praia, né? Aquele ventinho gostoso. Então, é uma loja que, assim, o pessoal gosta muito de estar lá, né? No verão. Aí, depois aqui, a gente tem mais cinco lojas. Começando pela Caetano Lumert, né? Que foi a primeira. Essa migração da Divinéia ali hoje que está indo para o shopping, né? Então, a gente está abrindo aqui para você e para o pessoal que está vendo. A gente já sabe. Muita gente já está. Aqui as notícias chegam rápido, né? O Marcelo e a Milene estiveram aqui essa semana. Foi quando, minha gente? Hoje é quinto, foi terça, né? E já contaram. Já, então, tragam eles aqui para nos contar. A Milene está angustiada já. Ela disse, claro, você precisa abrir logo isso aqui. O pessoal está impaciente. Aquele quiosque tem que ficar claro. Nós temos que acelerar. Vai ser onde o quiosque? O quiosque é ali no primeiro piso, próximo ali ao Café da Toninha. Tá. Onde era a antiga Frubon. Tá. Então, assim, é um local bonito, né? Eu gostei daquele quiosque deles. Então, assim, eu sempre fui muito disso, né? De aproveitar, né? A gente tem a nossa identidade, sim. A gente sabe que o shopping tem uma pegada diferente. Então, a gente vai ser uma novidade para a gente, né? Mas eu acho que é um público muito a cara, assim, da proposta de vocês, né? Para a família e tal. E agora com aqueles loungezinhos ali que o shopping colocou. É muito legal. Vai ali, pega teu açaí, senta ali. É, a gente é frequentador lá. Eu costumo fazer isso, né? Eu já, ali no Café da Toninha, por exemplo, já não sento mais na mesinha dela ali. As meninas já levo ali na poltroninha, né? Ficou legal, né? Aqueles ambientes ali. É, ficou muito confortável, muito aconchegante. Tá, então vamos lá. Uma no Arroio do Silva, uma na Caetano Lomerts, que acaba bem na esquina ali. Isso, agora a do shopping. Não tem erro, né? Porque a gente vê aquele roxão ali, né? É, aquele prédio ali da Caetano é muito lindo. É, verdade. Ali ficou bem simpático, assim. Então, assim, tem ali, tem a Caetano, a do shopping, que vai iniciar agora. Acredito que no início da próxima semana. Pois é, quando é que inaugura? Nós estamos ainda a uma data imprevista, mas acredito que estamos finalizando. Acho que para a próxima semana já se licita. 15, 17 de dezembro no máximo. Abre o Natal. Porque o Natal está aí, né? O shopping vai ferver, né? Imagina. Nós temos uma loja de bairro hoje, que é na Uruçanguinha, que é o nosso projeto de fabricação. A gente está num projeto aí de um ano, um ano e pouquinho, né? Fazendo experimentos, no principal ainda. Então, assim, a gente não divulgou ainda isso, né? Com muita cautela, porque a gente tem que ser correto, né? Com documentação, vigilância. Porque é um produto que a gente está tentando trazer para a nossa... Na nossa identidade, vamos dizer assim, né? E hoje também temos no Mato Alto, que fica bem na frente do Móvel Geração ali, bem no acesso fácil ali. E há uma queridinha nossa, que muita gente pedia, que era no bairro Sanga da Areia. Hoje a gente está bem na frente ali da PRF ali, né? Da Polícia Federal e Rodoviária, próximo à Havan. Então, um local que está sendo assim, bem bacana, né? Nós temos teleentrega lá também. Então, o pessoal lá era muito carente, assim, a gente tinha muito cliente. Ó, não é perto aí da tua casa ou Fabrício? Ah, o Fabrício acho que está tomando o cafezinho dele lá, não. Mas eu acho que é perto do teu cliente aí, ó, Fabrício. A gente sempre... Uma grande sacada que a gente teve, né? E eu... Eu sempre quando mexi com açaí, eu olhava o pessoal lá em cima trabalhando. Eu falei, se esse pessoal consegue entregar, eu vou conseguir entregar aqui também. E tanto que eu comecei a entregar com o meu carro. O meu carro ainda na época era gás, então ainda dava para me dar o meu... O meu corre não saía tão caro. E foi uma sacada boa, né? Meu pai foi um cara que hoje ele me elogia, né? Mas eu costumo sempre dizer isso. Ele falou assim, cara, tu é louco. Como é que tu vai inventar o modo de entregar um negócio gelado, derreter? Teve meus contratempos? Teve. Mas tem o delivery? Tem o delivery hoje. O delivery, graças a Deus, ele vai muito forte. Que seria talvez a sétima loja, né? Porque ele funciona hoje como uma loja. Ele é tão forte como uma loja, né? Isso, ele funciona muito forte. Nós temos três deliveries hoje. Uma parte do princípio do centro até. É bom frisar isso, porque muita gente às vezes não sabe, né? Dependendo da localidade que está, a gente tem três pontos quando você abre um aplicativo, né? Vai aparecer lá a função Arroio do Silva, Centro e Sanga da Areia. Então, você que é da polícia rodoviária hoje, quer fazer um pedido, não faça no link do centro, faça da Sanga da Areia. Então, a gente tentou separar dessa forma para poder atender melhor, com mais rapidez. Mesmo em dias quentes, que a gente tem um movimento muito intenso, a gente tenta entregar mais rápido. Não é fácil, tá, Jomar? Não é fácil, porque o pessoal viciou. É muito pedido. Viciou literalmente. Então, assim, a gente torce que a coisa cresça, mas a gente tem que ter sempre pegada, né? É que o delivery, ele é uma mudança de comportamento. Não é uma mudança de comportamento. O pessoal já gostava, mas eu acho que intensificou, né? Por causa da pandemia. A pandemia trouxe aí algumas mudanças no comportamento do consumidor, né? Porque teve gente que se acostumou com a vibe da pandemia e continua nela, né? Só pedindo em casa, né? Não, só gosta de uma live, né? E são coisas aí que a gente vê que vieram para ficar, sim, né? Exatamente. Até hoje tem live, né? Até hoje o pessoal vê. E realmente, assim, quem trabalha com comida, enfim, assim, tem que estar nos aplicativos, né? Não tem jeito. Exato. 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 Exato muito. A plataforma hoje, ela é muito grande, né? Não somente iFood, mas abriu um leque de opções, né? Muita gente aderiu. Eu vi a academia entregando o Lacorda, né? Então, assim... Na pandemia, teve pessoal que se reinventou, né? É. E eu acho que foi bacana, porque para aquele empreendedor que, às vezes, não tem condição, vamos dizer assim, de abrir uma loja, de repente, botar funcionário, né? Porque tem todo um quadro de gastos, ele abrindo num local apropriado dentro dos normas, né? Com tudo ali certinho e dá para se fazer dentro de casa. É. É, sem dúvida. A pandemia, ela trouxe muito aprendizado, assim, para todo mundo, né? Sim. Muitas pessoas que passaram aqui pelo programa disseram, a pandemia foi até, né? Meio assim, né? Falar, mas tudo na vida tem dois lados, minha gente. Mas teve gente que falou assim, a pandemia foi a melhor coisa que me aconteceu. Apesar de nós... Do ponto de vista de negócios, né? Foi um período em que a pessoa saiu de um... Às vezes, até muita gente saiu da zona de conforto, né? Eu não sei isso. Porque perdeu o emprego e tal, teve que empreender na marra e soube fazer o negócio, né? Empreender não é fácil. Do virtual. Ele já não é fácil empreender, né? Já não é fácil empreender, né? Até eu tive uma outra oportunidade uma vez de estar falando isso, porque, assim, Eu, claro, graças a Deus, eu sempre agradeço aos meus pais, né? Hoje eu tenho uma equipe maravilhosa, eu tenho uma esposa que é parcerona, que acabou vindo um conjunto de pessoas junto, veio meu sogro, minha sogra, minha cunhada, sabe? Filhos. Então, isso é bacana, porque eles vestiram a camisa junto comigo, meu sogro ele anda 24 horas com uniforme se deixar. Então, assim, é um parceiraço meu. Então, assim, eu fico muito feliz por essa pegada, porque os meus pais me deram os primeiros passos, me incentivaram, pagaram açaí no começo pra mim, não, vamos lá. Porque eu falava pra eles, eu não tenho condição de manter uma loja. E ele falou, não, a gente vai fazer, fizemos nós mesmos pintura. A minha primeira parte, prateleira de trás, onde eu botava os potinhos de açaí, eu não tenho vergonha de dizer, foi uma prateleira, uma porta de guarda-roupa, sabe? Era uma madeira tão boa quanto as outras. E eu falei assim, é aqui que eu tenho que começar. E depois você vai modificando, sabe? Mas empreender não é fácil. Tem que ter apoio? Tem. Mas a principal é vontade. Você tem que ter vontade. Encarar que todos os dias é difícil, né? Vai ter, que nem assim, hoje olhando pra um grupo grande que a gente tem, nós temos quase 30 colaboradores. Aí dá aquele dia, assim, maravilhoso de chuva, né? Que a gente não quer. Mas a gente sabe que a chuva, ela tem a sua projeção. Alguém precisa dela, né? E assim, eu falo, pessoal, aproveitem, descansem bastante, porque daqui a pouco o pessoal vem, assim, enlouquecido com a nossa vida. Eu vou te dizer uma coisa, aviso a equipe que vai trabalhar lá no shopping que dia de chuva é bom pro shopping, tá? Eu acredito. É verdade. Então, eu já vou te dar essa notícia aí. Se der uma queda ali nas outras lojas, nos outros pontos, né? No dia de chuva, pode ter certeza que lá no shopping não vai ter. O Marcelo até riu aqui no terço. Mas é, Arsia, dia de chuva é bom pro shopping, né? Ele se alegra. Ele dizia, a gente não quer atrapalhar a praia de ninguém, mas se choveu, a gente tá lá na praia, corre pro shopping, né? É verdade. Mas é isso aí, ó. Eu adoro depoimentos assim como o do Luiz, né? Porque eu sempre gosto de trazer histórias aqui no programa que incentivem as pessoas, né? Eu sempre penso assim que, sabe, Linaí, que tem gente que pode estar nos assistindo e que tá precisando ouvir exatamente aquilo que talvez um dia vocês ouviram, né? E porque a gente recebe esse feedback aí diário, né? Do programa. Pô, Jô, que legal aquela entrevista foi aquele dia. Era o gás que eu precisava e tal. Então, eu gosto sempre muito desse tipo de depoimento que eu acho que direta e indiretamente a gente tá distribuindo aí sementinhas, né? É interessante que isso que o Luiz falou vem muito ao encontro da frase que eu usei hoje no nosso Pensando Bem. Eu vou te fazer uma pergunta agora. Nesse teu processo aí do vamos, vamos botar, vamos fazer a prateleira ali com a tábua do guarda-roupa e tal. Teve muita gente que chegou pra vocês e disse, vocês são loucos. A maioria. Que é uma fruta aí que ninguém conhece, gosto de terra. Abri no inverno, abri o dia 12 de abril, nem faz. Hoje eu posso falar isso, mas assim, quando eu abri a primeira loja, era uma loja queimada, né? Um ponto queimado. A gente, particularmente, parece que gosta de ponto queimado, porque o da minha mãe lá na praia era agora bem complicado. E o proprietário chegou pra mim, o que que você vai abrir? Eu falei, é açaí e tal. Como é que é? Eu falei, é tipo sorvete, pra ele entender, né? Tá, mas você vai botar salgado, vai botar café? Eu falei, não, é açaí. Tá, mas era 12 de abril, entrando o inverno, vamos dizer assim. No arroio do senhor. Não, esse já era aqui. Esse já era aqui. E ele insistentemente, assim, dois, três meses naquele frio, bota café, olha essa fachada. Eu falei assim, não, fica tranquilo que tá tudo certo. Vai dar certo. A gente fica apreensivo, sim. É um desafio. Abrir uma mata. Porque não tinha nada próximo disso, né? Então, assim, a gente até coloca no nosso slogan que a gente é pioneiro, devido à maluquice da minha mãe, uma maluquice maravilhosa, né? E é devido à coragem mesmo, porque não é fácil encarar. Passa pessoas, olha, que é isso? Eu falei, ó, eu ainda brincava pra os mais assim, né? Eu falei, é um pretinho estranho. Quer experimentar? Então, assim, eu servi muito copinho de café, muita amostra, sabe? Ah, eu volto depois. Chegava gente que já gostava de açaí. Ah, eu detesto. Eu falei assim, toma, se você não gostar, não paga. Então, a gente tem que usar o nosso lado em prol daquilo. De confiança também, né? De imprimir confiança naquilo que tá fazendo, né? Mas a turma do Vocês São Loucos tem bastante, né? Muito. Até hoje, quando a gente abre um ponto novo, o pessoal fala, meu Deus, vocês são loucos. Mas tá dando certo. A sangra da areia, hoje, eu digo que assim... A turma do Vocês São Loucos, gente, tem que ser o maior impulsionador dos negócios da gente, né? Porque hoje de manhã eu usei uma frase aqui no... Sempre a gente começa com uma frase aí. E a frase de hoje diz assim, deixa eu pegar aqui pra não errar. E é muito isso. Noé parecia um tolo, até que choveu. Continue construindo, né? Porque Noé ficou meses e meses, Deus vai lá. Faz, faz que vai vir o dilúvio. E nada de dilúvio, né? E aquele negócio lá, construído, né? Ela esperando. E a família, é louco, né? Até que veio o dilúvio. Quem se salvou, né? Só a Noé e a família, porque o resto se deu mal. Mas é isso aí. É confiança, né? É isso aí. Eu acho que a gente tem que escutar um pouco o nosso interior. Não quero entrar em mérito de religião, mas se a gente não tiver confiança naquilo que a gente serve... É fé, é fé. É fé, é confiança. A gente acredita em mim. O teu filho... Eu vivi durante oito meses, nove meses no vermelho, literalmente, acreditando. E com certeza, nesse tempo todo, teve dias em que vocês disseram, se olharam e disseram assim... Com certeza. A gente é louco. Até hoje. Vamos fechar isso aí? Até hoje. Até hoje a gente olha assim, será? Mas, né? Hoje ainda não deu tempo de eu ser louco, mas até ontem eu estava. Eu estava nesse questionamento. A gente tem que ser questionador todos os dias. Sabe? Todos os dias a gente se questiona, a gente quer perfeição. É normal da gente. Nós buscamos a melhoria. Mas a gente tem que ter a consciência. Até onde vai? Até onde você pode pisar? Então, assim, claro, existe um pouco de certa loucura. Existe. Quem é insana, né? Que é botar cinco, seis lojas dentro de um local. De uma única cidade, né? Então, assim, eu acredito. Não pela... Eu gosto de Araranguá. Acredito que aqui é um polo bacana. Ah, traz para Sombrio. Traz para Turvo. No Morro. Já querem, mas... Agora entrando numa questão que não é tão agradável, mas assim, não existe mão de obra. Sabe? Ah, pode falar. Isso aí a gente fala aqui todo dia, né? Porque assim... Cadê a mão de obra, minha gente? A gente sabe que existe pessoas querendo, mas elas não querem realmente botar a mão no batente. Eu não estou desmerecendo pessoas, né? De maneira nenhuma. A gente tem um grupo bom que já vieram, que já foram, que cresceram. Teve uns que regrediram, infelizmente, mas a gente tem que saber que é o limite de cada um. É que querendo ou não, né? É verão. Ninguém quer trabalhar. Sábado, domingo, dia de sol, quer praia, quer... Quer praia, é conforto. Mas o universo não... Infelizmente, falta gente que queira subir o horário. Não, mas a gente sabe, isso aí é uma realidade que a gente tem aqui dentro da TV, por exemplo, a dificuldade de encontrar, gente, mão de obra, um editor, um cinegrafista, um jornalista, é difícil. Eu prefiro, às vezes, nem tentar viver a crítica. Ah, Jô, mas vai ali nas faculdades aí, nos cursos de jornalismo, a gente vai. A gente vai. Mas de 30 que se formam jornalistas, tu tira dois que têm espírito de jornalista. Eu falo, eu falo, eu conheço essa turma, eu trabalho na comunicação há mais de 35 anos, né? Já trabalhei com aquele jornalista, aquele que tem, assim, ó, sangue na veia, entendeu? Jornalista investigativo que a gente fala e tal. Mas, hoje em dia, mas assim, entende? Ah, o cara quer sentar ali no Google, fazer uma assessoriazinha de imprensa, dar o dinheirinho no bolso e deu. Então, assim, aquele profissional, assim, que a gente busca, né, de encher o olho, tem, tem. Mas, não são todas as cadeiras lá daquele curso que estão ocupadas com aquele perfil, né? E aí, você pega N situações. Isso que tu falaste, ah, não, mas no verão, eu tenho que trabalhar domingo, no shopping, até às 10, não sei o quê. Mas, sabe que eu vim, não digo dessa cultura, meus pais sempre foram batalhadores a vida toda, né? Meu pai é falecido, meu pai, a minha mãe hoje é casada há muitos anos com outra pessoa que é um paizão também, que me ensinou muita coisa. Mas, a gente vem de uma cultura diferente, sabe? E, quando eu trabalhava de promotor, promotor, não, de representante comercial, até quinta-feira era um cronograma. Sexta-feira eu tinha que prospectar. Então, a gente falava assim, prospectar como? Né? De que jeito? Então, assim, já embalava sexta, sábado e domingo já na boa. Quando eu fui botar o açaí, eu tive que entender que, no mínimo, até sábado eu tinha que trabalhar. E eu falava pra mim mesmo, assim, meus pais, assim, Cláudio, dá uma olhadinha com atenção ali no domingo. Eu falei, não, domingo é família, domingo é primordial, não quero. Só que eu entendi que eu precisava reconhecer isso. Quando eu trabalhei o meu primeiro domingo na loja do centro, eu paguei meu aluguel. Meu primeiro domingo eu paguei aluguel. Eu vi aquele montante e eu falei assim, nossa, eu nunca mais fechei. Então, assim, já me pediram assim, vamos fazer um dia de folga. Araranguá tem muito da segunda-feira. Eu não acho, às vezes, com um comércio bacana pra ir comer um lanche. Nada contra. Adoro muitos comércios daqui de Araranguá. A gente sabe que cada um tem uma filosofia de trabalho. Eu trabalho de segunda a segunda. Mas fecha tudo, né? Na segunda é complicado. Eu prefiro fazer uma escala de trabalho bacana, onde eu dou a folga normal pro pessoal, tem um domingo do mês, faço rodízio. Mas eu não fecho, sabe? Eu acho que dá pra fazer assim. Então, depois que eu entendi isso, acabou. Ah, mas você está parecendo. Mas isso é tudo cultural. Sim. É tudo cultural. Esse lance da segunda-feira, o lance do horário, né? A gente já falou aqui até o dia que o Marcelo e a Milena estavam aqui, a gente falou do lance do happy hour, né? É tudo cultural. Tem que ir quebrando esses padrões aí. Com certeza. Por exemplo, a gente pegar, estamos aqui ao lado de duas praias, né? Eu não entendo, não entendo, não aceito, não entra na minha cabeça, não adianta que uma praia como o Mou dos Conventos não funcione a mil o ano todo, entendeu? Essa coisa de que... É só verão, né? Chegou o carnaval, acabou o verão, acabou a temporada, o Mou dos Conventos é algo esquecido. Gente, há 10 minutos daqui, daqui da série da TV, em 10 minutos você está na praia, eu acho que tem que ter restaurante o ano todo, fondue, meu Deus do céu, é meu pensamento. Já morei lá, então não vejo essa coisa assim de praia é verão, sabe? É que ali a gente tem bastante turismo, dá para ser explorado, né? É, mas tem muito morador lá também, né? O pessoal fica... Tirando a meia dúzia de chato que mora lá no Mou dos Conventos e quer derrubar tudo, né? O resto, toda a população. E isso serve para o Arroio de Silva também, né? Não, a gente quer que desenvolva, a gente quer que cresça, a gente quer... É, eu vim numa época para cá que ainda existia o camping, era muito lindo, né? Argentino, um monte de gente. É, mas é isso aí. Ó, vamos aos comentários aqui, que eu fui ver agora, está cheio de comentário. Ó, legal. Que eu já li, bom dia, Luciane Passa, Sérgio Neves, parabéns, Luiz Inay. Vera é uma super empreendedora, parabéns, sucesso. E a Vera está aqui, bom dia, Joãoara, abraços, bom dia! Bom dia! Que idade tem a tua mãe? Minha mãe é de 53. Está com 69, né? Mas ela olha assim, acho que é o açaí que está deixando ela assim lisinha. Ela está super conservada. Opa, olha aí, ó, dicas de beleza com a dona Vera. Toma açaí. Açaí da gata, dá para fazer um cantinho lá, né? Um momento fácil. Dicas de beleza, ó, quem sabe sai um cosmético aí de açaí. Hã? Ó, o Sérgio Neves aqui, este açaí precisa ampliar para o Brasil. Esse aí é meu tio, é bom em Manaus esse aí. Olha, delícia, saudades, Araranguá maravilhoso. Bom dia, diz ele. E a Vera dizendo, bom dia, Sérgio, esperando você aqui para comer nosso açaí. E ele diz que não demora, já vai vir aí visita do tio, do tio Sérgio. Ana Santos, bom dia, Joãoara. Ótimo dia de sol, muita luz, energia e paz. Bom dia, Ana. Daí, Ana, gosta de açaí? A Fábio da Energia Vital, está aqui também, massagem e energia vital. Bom dia, gente do bem, bom dia. Daí, Fábio, curte um açaí? Ó, receitinha aí da Dona Vera, hein? Açaí, além de gostoso, ó, chapele. E dá energia, viu? Bastante. Por isso que eles ficam abrindo uma loja atrás da outra aí, ó. Olha nós descobrindo aqui os segredinhos da açaí, hein? Andre Burigo, casal maravilhoso, empreendedor, parabéns, queridos. Pois é, minha gente. Receitinha de sucesso, receita, né, de empreendedorismo, de como se faz. Vocês gostam do que fazem, né? Porque essa é a receita number one, penso eu. Com certeza. Eu trabalho diretamente com o público, eu fico mais na loja do centro. Tu fica com a Alina, tu fica mais nessa parte administrativa. Eu até tento, às vezes, dar uma forcinha lá na administrativa, mas eu gosto. Mas tu gosta do... Eu gosto de ficar ali, gosto, sabe? Gosto de atender meus clientes, gosto. Já conheço a maioria. Quando ele chega, eu já lembro o nome, eu sei o que ele toma, eu sei do que ele gosta. Ah, isso eu acho fantástico, eu amo isso. Sempre que chega uma novidade na loja, eu gosto de dar uma mostrinha, falar, pessoal, chegou coisa nova, um creme. Então, eu gosto daquela pegada ali, então, fica meio complicado. Gosto do administrativo também, também é minha área, mas gosto daquele, né, daquele contato com o público, ele acha importante. É, gostar do público é importante, né, gente? Porque nem sempre é fácil, né? O atendimento ao público é uma carência, né? E Araranguá, ele é muito carente. Porque tem um cliente bem legal, tem um cliente bem chato, né? Tem de vários tipos. A gente tem que amar todos, né? Tem cliente que acorda e fala assim, quem eu vou incomodar hoje? Vou lá na frente. É lá que eu vou hoje. Ah, essa é boa, Luísa, adorei essa. É verdade, né? E sobra, às vezes sobra muito pra gente. Ah, o cara brigou com a mulher, acordou, vou lá no açaí, incomodar um pouquinho. Vou achar algum defeito. Não, não. Açaí, gente, assim, é. Tá, e vamos falar aí o preparo ali. Tem alguma receitinha, tem algum segredinho aí que a gente gosta? A gente é curioso aqui, né? O açaí, como eu falei, ele ficou fácil, né, de você trabalhar. Acho que pra pessoa que quer iniciar um projeto aí, bacana. Você tendo boa vontade, carinho, amor, você faz qualquer coisa. O açaí, ele vem pronto hoje. Tem muita empresa fornecendo o mix, que eles costumam dizer que seja, já ser ele prontinho ali na caixinha, atingindo a temperatura certa dele, você boleia certinho, bota ele num copo, numa casquinha, em camada, do jeito que você achar legal. Então, assim, não tem mistério, sabe? Eu acho que a internet, ela quebrou um pouco isso, sabe? Essa coisa meio de, ah, isso aqui é segredo. A gente tem acesso, né? Sim. Eu acredito que, assim, talvez numa receita você vai ter aquele temperinho a mais que você coloca. O pessoal até fala assim, o que vocês colocam nesse negócio que é viciante demais, né? Eu falei, olha, eu acho que o maior vício é você poder dar o seu melhor, né? É que nem a... Hã? Hã? É um fio de um anúncio. É um fio de um anúncio. Eu não vou nem começar a entrar em detalhes, porque tem o tal do ninho cremoso, né? É uma febre. Esse aí que a minha filha gosta, Catarina. Esse aí, eu falo, é um caminho sem volta. Então, dependendo do jeito que você associa aí... A Catarina, quando tava aqui em Araranguá, que ela mora em Criciúma, ela tava grávida ainda do Luca. E ela disse, mãe, tem açaí aqui em Araranguá, porque ela tem mania, assim, de achar que Araranguá não tem as coisas que tem em Criciúma, né? Eu fico possessa com ela. Xingo. Aí ela disse, ah, mas Araranguá não tem McDonald's. Eu disse, que bom, que bom que não tem McDonald's, né? A gente come uns hambúrgueres melhores, né? E aí ela até tem açaí, sim. Ela grávida, doida pra... Mas aquele açaí era quente, era quente, era uma tarde quente. Eu disse, vamos lá. E ela adorou. Nossa, nossa. E ela gosta desse aí. Pois é, vem falar aqui do nosso açaí. E aí, a Fábio tá dizendo, curto muito. O açaí, quero contato. Então, lógico, não falta de açaí, ô Fábio. Tem no Mato Alto, vai ter no Shopping, tem aqui na Caetano Lumerts, tem no Leopold. É só acessar lá o Instagram da gente lá, que tá tudo lá. Pessoal, bota aí na tela o Instagram, pra quem ainda não segue, siga lá, vai ter acesso lá a todas. E tem delivery, né, minha gente? O teu tio aqui colocou, existe projeto de virar uma franquia, de expandir? Então. Então. Então, já foi. Ideia tem, né? Óbvio. Já foi projeto. Daqui a pouco a gente já mudou os planos. Só, assim, tem alguns planos pela frente, não franquia mais. Talvez, vamos... Não podemos falar nunca, né? Nunca, sim. Mas tem um projeto aí pra 2023, 2024, bem bacana, que o pessoal vai gostar. Hoje, assim, a principal mesmo que eu tô focando é a fabricação. A gente tá ali a todo vapor e deixando estruturar bem certinho, maquinário, que eu, a partir da fabricação, acho que eu consigo atingir melhor as pessoas. Porque eu entendo a franquia, ela tem aquela coisa, assim, que é especial, né? O pessoal quer vender o teu produto, o teu nome, vamos dizer assim. Porque o pessoal até hoje nos procura, principalmente em época de verão, o pessoal, assim, não tem como vender umas duas caixinhas, vamos vender na praia, eles querem vender o açaí da Vera. O açaí da Vera. Então, a gente fica muito feliz, sabe? Porque a gente representa um nome bacana e porque tem tudo isso por trás, mas a gente não pode só simplesmente pegar e jogar no mercado, não é assim. Então, a franquia, ela não é uma coisa que me foge. Não, não tá descartada, né? Não, não tá descartada. Mas hoje a fabricação, hoje, pra mim, tem sido mais importante. É o teu... Eu acho que eu consigo abrir mais. É. E expandir com o pezinho no chão, né? Sim. Que é o mais importante. Mas, claro, é óbvio que a gente pensa nessa questão da expansão quando vê um negócio que prospera e que, principalmente, né? É isso que tu falou. É marca, né, gente? Sim. É o neuromarketing, né? Se você falar em açaí aqui, né, aqui, pronto, já vem a marca, você é da Vera. É uma empresa que muita gente não sabe, muita gente não conhece as lojas, todo dia a gente fala isso. Não é uma franquia, é uma empresa familiar. Então, eu prezo muito por esse nome, sabe? Eu sempre digo assim, eu prefiro não aparecer. Eu tô aqui representando, sim, mas eu prefiro não aparecer. O açaí é da Vera. Eu brinco com a minha mãe, eu falo assim, que lá naquele prédio da esquina nós vamos fazer uma aparição da Vera lá, de vez em quando ela dá um tchauzinho lá e ela faz a palhaçada dela, né? Então, assim, é legal ver isso. A honra, né, que eu tenho por ela. Sim, com certeza. E a gente vai fazendo aqui, porque até aí vier, né, nós vamos crescendo até onde permitir. Quem dera se eu tivesse mais uma meia dúzia de filho, mais uma meia dúzia de sogra, sogro pra gente... Como tá toda a galera no... Esse negócio de abrir loja, meu pai e ele, são dois aventureiros. Porque ele tenta, né, decolar e eu fico dando aquela freada, pé no chão. A mulher é sempre assim, né? E, assim, ele, quando ele sai com o meu pai, ficou preocupado, eles vão vir com uma chave de uma loja aberta. Porque eles são assim, a gente vai sair pra dar uma volta, ele já vem com... abrimos um ponto. Assim. A gente fica doida, né? A sangra da areia, ela aconteceu... Eu não digo que é... Não é por acaso, né? Não foi acaso, né? A gente estava com a ideia de fechar a divinéia. E aí ele falou assim, então vamos abrir uma na sangra da areia, lá na polícia rodoviária. No outro dia, um amigo ligou me querendo vender o container que lá hoje tem no espaço, né? E aí, tá onde? Tá na polícia rodoviária. Falei, não prestou. Eu fui lá, vi, saí de lá fechado. É lá que tu vai, Fabrício? Ah, eu amo bastante, mas eu gosto do Mato Alto. Ele gosta do Mato Alto. É a minha mãe. Ah, tu gosta do Mato Alto. A minha mãe fica lá no Mato Alto. Ela é a minha sogra. É maravilhosa, né? Ó, a Fabrícia que vai no Mato Alto. O Renan Fontanella tá aqui. Esse é meu patrão. Abração pra vocês. Esse é meu parceiro. Claudinho Inai. É ele que tem o intermédio de barra, né? Ele que foi por ele. Ele que tem o contato lá com o Belém do Pará, que traz pra nós a matéria-prima. Ele é o nosso intermediário nessa área. Essa pegada da fabricação foi devida a ele, né? Assim, eu me incentivei a montar. Ele tinha um comércio no Timber. E eu falava, cara, bota um açaí. E ele ficou naquela, bota um açaí. Eu botei primeiro que ele. E ele lembrou de mim quando pensou em fazer, né? Então, tem essa parceria. É, porque assim, esse, eu acho que, acho não, tenho certeza, quando a gente lida com qualquer tipo de comida, né? Em outros negócios também, mas assim, pensando em, especialmente em produtos assim, diferenciados, o fornecedor é o, é tudo, né? É. A matéria-prima é fundamental, né? Sim. Eu já passei perrengue por fornecedores, né? É. Porque, é que nem eu falo, hoje a gente tá bem atendido, mas quando a gente não tinha isso, a gente tinha que andar muito longe, né? Porque na minha mãe, a gente ia a Orleans buscar. É. Então, era muito difícil. Daí tem a questão do padrão e tudo, né? Sim. Porque, nossa, fornecedor é uma coisa seríssima, assim, né? Quando a gente, pelo menos, se a intenção da marca for oferecer, né? Aquele padrão de qualidade, porque tem uma coisa muito triste, gente, a gente ir comer um negócio, provar um negócio no lugar, vai lá e falar, mas, nossa, comi um negócio maravilhoso, fica lá, tá, 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 tá. Duas semanas depois, você vai lá, tá totalmente diferente. Exatamente. Isso influencia a questão de mão de obra também, né? De fornecedor, então, é sempre uma busca constante, né? Pra manter a qualidade também. É, a gente tenta manter, principalmente, os produtos, praticamente os mesmos, tem uma variação muito pequena, mas se muda, você tem que ter a qualidade tanto quanto, né? Então, hoje, por isso que eu tô preservando a marca, o produto em si, pra que, realmente, quando aquilo ali se torna padrão, eu não puder mudar. Então, por isso que eu tenho esse pé com a franquia, porque a franquia, ela é um pouco mais, é aquela condição, né? É assim. Mas eu tento, talvez, se fosse uma franquia aberta, vamos dizer que aqui tem um determinado item, mas que no Rio Grande do Sul não tem. Pode se adaptar, né? Eu tenho que dar uma condição de que a pessoa lá se adapte a isso. E tem franquias que não tem como, né? Eu tô ouvindo vocês aqui, eu tô lembrando daquele filme que eu não lembro o nome agora, eu sou péssima pra lembrar nomes, mas é a história do McDonald's. Vocês já viram? Tem na Netflix, eu não me lembro agora o nome, é Fome de Poder, eu acho, o nome do filme. E eu tô lembrando aqui que os criadores, né? Onde nasceu, eles tinham um negócio tão, sabe? Tão assim, bem feitinho, tão cuidadinho, aí chegou o cara lá, o marqueteiro, né? Transformou, né? Não sei, lembrei agora do filme. Bom, o negócio é o seguinte, né? Agora o shopping também vai ter gostinho de açaí, né? Então, a partir de... Tão decidindo ainda. Mas é semana que vem, provavelmente. Provavelmente ali nas redes sociais a gente vai estar colocando, sim, eu acredito que pro início da semana. A gente tava querendo acelerar até esse final de semana. Mas ouveu ainda, não é descartável ainda, né? Tem novidade pra acontecer isso logo. Então, quem quiser ficar ligadinho aí, acompanhe na rede social, tá aí na sua tela, todas as informações ali. O fato é que vai ter a saída Vera lá no Center Shopping, tá, minha gente? Ainda em dezembro, né? Até o Papai Noel vai tomar uma saída Vera lá, com certeza. E, gente, quero agradecer muito a vinda de vocês aqui, né? Desejar muito sucesso aí. Parabenizar, né? Por esse olhar empreendedor, porque vocês estão gerando empregos, né? Isso. Oportunidades, né? E adoçando aí a vida dos fãs, né? De carteirinha aí do açaí. E mandar um beijo muito especial pra Vera, né? A pessoa que, afinal de contas, quem gosta aí do açaí da Vera, tem que ir lá pedir seu açaí e pensar na Vera. Mandar boas vibrações pra Vera. Vera, parabéns. Um beijo no seu coração. Ainda quero ter a oportunidade de conhecê-la pessoalmente. A Vera Neves, gratidão, Jomara, pela oportunidade. Imagina! A Belinha tá aqui. Adoro açaí. A minha filha, Mônica, trabalha com eles. Dão oportunidade pras pessoas. É isso aí. Belinha Pereira. O Sérgio, parabéns pelo programa, Jomara. Obrigada, Sérgio. Venha nos visitar. Gente, parabéns, tá? Obrigada pela oportunidade. Super agradeço. Vou aparecer lá. Vai sim, tá? Meu dentista que não me ouça. E se não for, a gente traz. Que agora eu tô fazendo um clareamento. A gente tem uns creminhos lá, branquinhos. É? Tem uns creminhos lá. Ó, então. Pronto. Resolvido, né? Viu? Tem açaí pra todo jeito. Tem açaí, mas tem que tomar açaí. Isso aí. Muito bom.